Fala galera! Beleza, tô por aqui, tava meio sumido Esse semana aí foi só imprevisto, acabei perdendo umas imagens Acabei perdendo umas imagens que eu tinha Umas gravações aí E quase não postei vídeo essa semana Aí apareceu a oportunidade aqui de vir fazer esse serviço Ali que eu vou gravar pra galera Mas nunca gravei nada Na patrol Sempre de fora Já vim fazer esse serviço aqui Tô dando uma cortada aqui Jogar um pouco mais A mesa pra lá Ainda bem que aqui não tem cano Vou voltar aqui A gente tiver pra ajeitar né Mas já que os donos não querem O que a gente pode fazer? A gente tem que fazer esse serviço aqui O que acontece é que a estrada tem vários moradores Mas a terra é particular Tem dona que tem dona nessa parte maior Aí já que ele disse que o dono não quer que mexa Nói não mexe Vou colocar um barrinho aqui pra cobrir Essas pedras que tem aqui Mas Vai ficar difícil porque Já que o homem não quer que mexa Vou pegar um barrinho aqui Vou pegar uma regulada mais aqui na landa Vai juntar mais o material Vai juntar mais o material Aí galera O que acontece é que eu perdi uns vídeos aí Gravei rapaz Tem uns vídeos legais Deu pra ver no cartão Aí acabei perdendo Perdendo uns vídeos que tinha E não puxei nada Estão simulando E não puxei nada Sim, aí o serviço aí, aquele outro último vídeo, rapaz, é incrível como aparecem os críticos, como aparecem os críticos, tipo, beleza, quando você é operador já, a galera que trabalha, é até compreensível, porque tem gente que trabalha de diversas formas, eu sou operador, trabalho de um jeito, tem outro operador que trabalha de outro jeito e assim vai, aí rapaz, os cabos conversando besteira, cada um que diga uma coisa, é muito fácil, fica botar, fica botar aí no sofá e só, dizendo como tem que fazer, o negócio é vir aqui pegar esse índio, e pegar o, e pegar o, e pegar aqui o, no comando aqui, meu filho, não é fácil não É muito ruim quando você quer fazer o serviço, mas tem a... E aqui tá meio ruim, tá meio ruim quando você quer fazer o serviço, mas tem a... as restrições no caso aqui que o dono quer que mexa aí você não tem de onde tirar o domingo o domingo e aí o domingo o domingo o domingo O dono não quer que mexa, não tem nem onde você tirar o material Aí tipo a galera Aí às vezes a galera ou não assistiu o vídeo todo Ou Ou não assistiu os próximos vídeos Porque às vezes o serviço não está terminado ainda Aí já mete o pau Aí vai criticando meu irmão O serviço lá que a gente fez na carregadeira Ah, porque não sei o que Porque era para ter colocado material de fora Irmão, mas é inviável Não tem como estar pegando material De fora Lá onde a gente estava Para aterrar tudo aquilo A gente tem que aproveitar o que tem Na redondeza Então Aí o que acontece A gente pega A gente pega A gente pega material A gente pega material A gente pega material bom Para fazer o acabamento Depois Aí beleza Beleza E outra coisa E outra coisa Fazer tudo com material bom Não tem como É inviável Aí no final Depois de tudo Aterrado Bonitinho Aí a gente vai E Pega Material de outro lugar E coloca Para dar o acabamento final É assim que funciona Pronto Já cortei dos dois lados Agora eu vou só pegar Limpando agora Jogando para fora Porque aqui Aqui não é Aqui na verdade Está dando mal Uma limpada Dica Virar Virar Mal o ângulo Aqui Jogando para fora Tudo isso aqui Assim E aí Pega Israel E Cone 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 E Cone Cone Como é que ela ralha penteada. Pesada. E é dura, hein? E é dura. Ah Vamos lá Sempre galera, deixa a lâmina um pouco inclinada mais ou menos ali uns Essa parte de fora aqui, quando vem jogando assim, em torno de 4 dedos ali, 5 dedos Com um angulozinho para poder E aí 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? É, vou ficando por aqui Para o vídeo não ficar muito longo Só dar uma terminadinha aqui Um acabamento final e E tchau E é isso aí galera Vou ficando por aqui Não esquecem, deixo lá que sim, agradecendo Chegamos a bater os dois mil Obrigado aí a todo mundo de coração Já estamos com dois e duzentos E é isso aí galera Até a próxima